Benito, eu falei aqui, para muita gente pode ser grego, né? O que é esse arcabouço fiscal? Só um preâmbulo rápido, para quem não sabe, entender do que a gente está falando. O arcabouço fiscal é uma regra fiscal. O Brasil tem um conjunto amplo de regras fiscais, que contempla a regra de ouro do artigo 167 da Constituição, a lei de responsabilidade fiscal, do dia 4 de maio de 2000, lei 101, lei complementar 101. Entre outras regras de menor importância, tínhamos o teto de gastos, que agora vai ser extinto para a entrada do arcabouço fiscal. Então, o arcabouço fiscal, ele vem substituir o antigo teto de gastos e em complementação às demais regras fiscais no Brasil. Por que substituir o teto de gastos pelo arcabouço fiscal? O teto de gastos foi uma boa regra fiscal, na minha opinião, mas ela mostrou ali alguns sinais de esgotamento nos últimos três anos, a partir da pandemia. Bom, um choque como a pandemia, nenhuma regra fiscal seria capaz de lidar sem legislação adicional para que se fosse feito o esforço fiscal, que se foi feito durante 2020, 2021, em termos de auxílio emergencial. Mas não podia ser tanto, né? Olha, um choque da magnitude da pandemia exige esforços de governos, né? E isso vai colidir naturalmente com regras fiscais que visam limitar o gasto público. O problema da nossa política fiscal não foi necessariamente o gasto com a pandemia, mas foi o que veio depois, né? Foi o que foi sendo feito com o avizinhamento das eleições. E aí os furos do teto, os consecutivos furos do teto, através da PEC emergencial, da PEC dos precatórios, da PEC kamikaze, e aí já, na passagem do governo anterior para o atual, da PEC transição, todos esses furos no teto deixaram o teto inviável. E o governo ganhou a eleição dizendo que iria acabar com o teto, etc, etc. Mas não sugeriu nada no lugar. E agora, em abril, na passagem ali do primeiro para o segundo trimestre, eles propuseram o novo arcabouço fiscal, que é uma espécie de um teto reformulado. É uma regra que permite um determinado crescimento real das despesas, que o teto não permitia. Então, o teto limitava o gasto público à inflação do ano anterior. Essa nova regra, o arcabouço, permite um crescimento real que pode flutuar entre uma banda inferior de 0,6% ou uma banda superior de 2,5%. Isso é para dar um gatilho anticíclico ao gasto público. Se a economia cai demais, e o gasto público cai mais do que a economia, você não tem instrumentos para estabilizar o ciclo econômico. Então, quando a economia entra em recessão, você precisa estimular, via política fiscal, através do gasto público, essa economia para que ela volte, para que não haja ali os efeitos deletérios sobre emprego, sobre PIB, etc, etc. Então, essa liberdade de flutuação é um dos diferenciais ali que tenta tornar a nossa política fiscal um pouco mais anticíclica. O segundo ponto pelo qual está alicerçado esse novo arcabouço fiscal são as metas primárias. O Brasil usa o regime de metas primárias desde o ano de 1999, desde o segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Já são praticamente 24 anos utilizando essas metas. A novidade do novo arcabouço fiscal é exatamente a liberdade para que essa meta de superávit primária possa flutuar entre bandas. E aí nós temos as bandas já definidas para 2024, 25 e 26. Então, o ano que vem, a projeção é de um déficit fiscal de 0,5% do PIB, que pode ocorrer dentro de 0%, um equilíbrio orçamentário, ou de menos 1% do PIB. Para o ano seguinte, nós temos um resultado de 0%. O alvo é 0%, podendo flutuar 0,5% do PIB para baixo, 0,5% do PIB para cima. Então, eles buscam essa flexibilidade. Baseado, inspirado um pouco no regime de metas de inflação. Você tem um alvo de 4,5%, um alvo de 3%, mas pode flutuar entre 1, entre 1,5%. Qual que é o problema? O problema desse tipo de flexibilização é que, dado que o gasto público, dado que a política fiscal é uma interface mais próxima entre a macroeconomia e a política eleita, dado que você tem essa relação muito próxima, umbilical entre ambos, o gasto público, os incentivos tributários, eles partem de uma lógica política. Isso é o que nos ensinou o Bucana, lá em 1977, no livro Democracia em Déficit, o legado político de Lord Keynes. Nesse livro, o Bucana vai explicar de que forma os incentivos da democracia causam essa aptidão das elites políticas por mais gastos públicos, porque eles reduzem intertemporalmente o preço dos bens e serviços públicos. Então, há sempre um viés de déficit na política fiscal. De forma que, quando você flexibiliza a meta de superávit primário, da forma como o Arcabouço está propondo, você corre o risco de fazer o quê? De tornar o limite inferior da meta o seu verdadeiro alvo, um alvo implícito. Então, pode, essa regra corre esse risco. Lógico, ela está sendo aprovada agora, é melhor essa regra do que nada. É melhor do que o teto? Olha, eu não sei se é melhor do que... Toda regra fiscal tem custos e ela tem benefícios. O professor Alberto Alesina e o professor Roberto Perrotti, eles têm um paper belíssimo de 1996, onde eles dizem o seguinte. Eles terminam o paper com essa frase, inclusive. Nenhuma regra fiscal pode prevenir um déficit, se é isso que uma legislatura ou um governo estão dispostos a fazer. Então, nós tivemos aí regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal, nós tivemos teto de gastos, isso não impediu as pedaladas fiscais do governo Dilma, isso não impediu o descalabro fiscal dos dois últimos anos do governo Bolsonaro. Mas cada um foi importante ao seu tempo também, porque os momentos eram distintos, né, Benito?